E aí, como é que vocês estão? Galera, é o seguinte, vamos tentar colocar o Gabriel Jesus de destaque no nível máximo. A gente já tá com 86 preparadores de XP. Muitos são bola branca e bola bronze, então vai dar pouco XP. Mas alguns são jogadores com habilidades altas, né? Aí a gente tem o Gabriel Jesus bola preta normal aqui. A gente já gastou os contrastes dele, ele tá no nível 32. Vamos transformar ele em preparador também. Aqui tá o Gabriel Jesus de destaque. Ele tá no nível 54, over 94. Aí já tá com 99 de equilíbrio, 96 de explosão, 95 de habilidade ofensiva, 94 de finalização, 88 de resistência. E tem boas habilidades de jogador, né? Quando ele vem em avaliação boa, o cara detona, é liso demais. Vamos ver se a gente consegue umas boas multiplicações pra deixar ele no máximo, né? Ainda faltam alguns níveis, porque ele evolui bastante. Se não me engano, ele chega no over 96. Ele tá no 94. Vamos conferir aqui. Já vou procurar o próprio Gabriel Jesus aqui. Pra ver se dá aquela multiplicada, né? Tem muito jogador bola branca e bola bronze aqui, que dá pouco XP, mas se caso a gente combinar... Aqui, Gabriel Jesus. Vamos colocar mais alguns preparadores XP. Vou colocar mais alguns jogadores juntos. 78.000 XP. Já foi pro over 96. Se não me engano, é o over máximo. Só não sei se ele vai chegar no nível máximo, né? Que é o 61. Provavelmente não. Força do shoot já tá 85. Dribble 92. Chegou no nível 58. O over já tá no máximo, né? Vamos colocar os outros jogadores aqui pra ver se... Ele chega pelo menos perto do nível 61, né? Tem muito jogador aqui que não vai dar muito XP. Vou colocar mais ou menos a metade aqui. Pra ver se dá uma multiplicada... Ah não, já tá falando que vai chegar, né? Então vamos tirar alguns aqui. 76.000 XP. Multiplicou bastante, porque eu não coloquei tantos jogadores assim. Finalização já foi pro 95. Ó, vai sobrar bastante XP ainda. Gabriel Jesus destaque nível máximo over 61. Explosão 98. Finalização 95. Efeito 82. Resistência 89. Já tava monstro, agora ficou bem mais. Aqui galera, devido à avaliação semanal, eu tô usando esse time aqui essa semana. Posso fazer algumas alterações e tal. Coloquei o Gabriel Jesus na frente. Ele tá avaliação C. Vamos torcer pra ele vir com a setinha pelo menos razoável. Aí os outros jogadores, na sua maioria, tomam avaliação A ou B. Aí ali no banco tem alguns jogadores avaliação C também. E eu tô com o probleminha na zaga, né? Manolas, Koulibaly, Tefosu Mensah. E o próprio goleiro, né? O DG, tá todo mundo avaliação C. Aí se a gente der azar, vai vir uma galerona com seta pra baixo. Mas vamos pro jogo, né? Adversário encontrado. O cara joga com Corinthians, tem o Mbappé, o Salah, Suárez, Haric. Excelente time. Vamos ver como é que tá as nossas setinhas aqui, né? As avaliações. Olha o que eu falei pra vocês. O DG tá setinha pra baixo. Manolas, setinha pra baixo. O Kimpembe, que é um dos zagueiros que eu tenho no banco, vem setinha pra baixo também. Pelo menos o Rafael Varane tá setinha imparcial, né? Setinha neutra. Tá no meio. Aqui vamos colocar o Vidal. Eu tava com o defensivo no Pogba, aí como eu substituí ele antes do jogo, aí tem que colocar defensivo de novo no MLG, né? Aí aqui, galera, tem o defensivo no volante, defensivo no MLG, defesa recuada e pivô contra ataque no Albameyang pra a resistência dele durar. Eu não gosto muito de usar pivô contra ataque, já falei algumas vezes aqui pra vocês, mas pra resistência do atacante durar o tempo todo, pra gente não precisar ficar substituindo nele, aí é mais vantagem. Por que que eu faço isso? Porque o Neymar e o Mbappé, o MLE e o MLD, eles cansam demais nessa tática, porque tem que atacar e defender. Aí acaba cansando muito e já é duas substituições que eu tenho que fazer no segundo tempo. Aí o volante ou o MLG de vez em quando cansa também, aí são três substituições que eu tenho que fazer. Aí se eu tiver com os atacantes cansados também, aí atrapalha demais na hora de jogar o segundo tempo, né? Bora pro jogo então. Galera, eu tô com uns headsets diferentes aqui, aí no último vídeo da avaliação semanal o áudio saiu um pouco embaixo, aí eu tô fazendo alguns testes ainda. Não sei como é que vai sair nessa aqui. Vou tentar aumentar o áudio, aumentar na edição, né? Nesse caso eu vejo que ficou meio baixo, mas eu tô testando ainda porque é equipamento novo, né? Equipamento diferente. N11 no meio, controlou. Colibali. Cara, fecha os espaços bem. Opa, deu uma travadinha ali. O negócio do futebol, cada vez mais negócio do mundo do futebol, mas é o momento de fingir. Alex Teles pela esquerda. Vidal recuperando. Olha o passe do Alba pro umbate. Já ficou cara a cara. Pro cobertura agora, você acha que essa bola não ia entrar? Começamos bem, passe excelente do Alba Meang. 1x0, golaço do Mbappé. Ah, o cara não deixou o replay, mas a tabelinha do Mbappé com o Alba foi bacana. Calcanhar do Alba deixando o Mbappé com espaço pra correr, né? Isso aí ele sabe. Olha o que eu falo pra vocês da marcação, onde é que o meu Mbappé já tava. Olha o Neymar, já deixou o primeiro pra trás. Nossa senhora, já deixou o segundo. Na hora do passe, deu o passe errado pro Mbappé. Vandai, que adivinhou o que o cara ia fazer ali. Passa errado do Mbappé. Vidal recuperou. O Alba tentou pro Gabriel Jesus. Alba tá só as assistências hoje. Nossa senhora, enchi demais ali. Cartão amarelo pro Rarity, falta lá atrás, né? Foi no N11. Ali dominamos com o Alba, conseguimos fazer um giro. Mas eu enchi a barrinha demais, né? Aí de canhota ainda, a bola subiu pra caramba. Olha o N11 roubando mais uma bola. Passa errado do Gabriel Jesus. Agora ele recuperou. Na hora de dar o corte pro Mbappé. Tentou ali por entre os adversários. Ele se manda ali pela esquerda, cruzamento. Apertei pro Neymar, tirou de primeira, ele dominou ainda. Olha o Vidal antecipando. Olha o Ney, já deixou o primeiro pra trás. Gabriel Jesus tentou o corte ali, ficou sem ela. Nossa, mano, quase que eu tomo essa bola. Forçou o Mensah pela esquerda, não deixou o Salah passar. Olha o Neymar, soberano. Já cortou o primeiro. Deixou o Rarito no chão. Mbappé tentando o Gabriel Jesus. Confusão ali, sobrou o melhor pro zagueiro. Olha o Alba pro Gabriel Jesus. Nossa, mano, era pra chegar chutando. Chegou de cabeça. O Edson tava nela. Olha o Gabriel Jesus pra cima de todo mundo. Mais um de cobertura. Que golaço. No meio de dois ali, ele conseguiu sair. Depois foi só a correria. O cara cortou o replay no finalzinho. Deixou a gente sonhar. Van Dijk tomou ali, mas essa bola acabou ficando com o Mbappé ainda. Afasta a zaga. Tentou o passe por cobertura. Chegou cortando na hora, garra. Olha o Vidal lançou na ponta com o Mbappé. Tentou achar espaço ali na ponta. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus fez uma graça ali, perdeu. Nossa, que carrinho foi esse do M1. Neymar já deixando pra trás. Deixou o segundo. Colocado, salva o Edson. Ia ser um golaço do menino Neymar. Final de primeiro tempo, 2x0 pra gente. Mbappé e Gabriel Jesus. Tamo com 58% de posse de bola. Chegamos 5x, 4 chutes no gol. Bora pro segundo tempo que por enquanto eu não vou gastar substituições não, né? Vamos ser pão duro na questão dos contratos porque a gente tá com uma vontade boa. E os jogadores ainda não... Estão muito cansados. Chegou junto... Vidal vacilou ali, perdeu pro Mbappé. Mbappé vacilou também, perdeu pro Haric. Jogou na frente pra ver o que dá. Opa! Gabriel Jesus. Tá correndo demais. Já deixou um titi na saudade. Invadiu aí. Eu tentei fazer graça demais. Dava pra ter tocado essa bola. Olha o Neymar voltando pra ajudar. Vidal roubou mais uma. Vidal roubou mais uma. E é o Jesus. E o Tite. Bola enfiada entre a marcação. Mbappé. Confusão ali. Perdemos a bola, mas o Jesus marcou falta. Olha o passo pro Gabriel Jesus. Invadiu. De trivela. Que golaço. 3x0 pra gente. Acho que foi a assistência do Mbappé. Golaço do Gabriel Jesus. Moleque tá voando. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Agora no placar. 3x0. Olha onde veio o N11 roubar essa bola. A adversária deu sorte e continuou com ela ainda. Olha o N11. Esse volante tá voando. Gabriel Jesus abriu no Mbappé. Já deixou o Alex Telles na saudade. Ah, mano. Demorou demais pra tocar essa bola. Olha o Salah pela direita e cruzamento. Varando. Demorou demais pra cortar. Perdemos a bola ali. Mas pelo menos ficou tranquilo com o DG, né? Gostamento completamente errado. A setinha dos atacantes buzou ali também. Eu tava controlando o atacante mais longe da bola, né? O Mbappé lançou o Gabriel Jesus. Ah, mano. Achei que já tinha passado do cara. Asplicou ele e conseguiu recuperar ali. Olha o Van Dijk soberano. O Mbappé deixou no Gabriel Jesus. Girou pra cima do Umtiti. Ganhou na velocidade. Deixou pro Alba. O que que é isso? Alba quase que não faz ainda. 4 a 0. Dois gols do Gabriel Jesus. Uma assistência. Esse giro pra cima do Umtiti foi demais. O cara apertou o start aqui. Olha o que eu falo pra vocês. O Neymar. O Mbappé já tão muito cansados. O Vidal e o Enzo estão mais ou menos, né? E o Alba tá com resistência boa ainda. Por causa do pivô contra-ataque. Aí no caso eu não vou substituir aqui porque a gente já tá ganhando. Aí não tem necessidade de gastar o contrato da galera do banco, né? O cara fez umas alterações. Colocou o Sérgio Busquets. Colocou o Tom Cross. Olha o Alba tomando o salar. Nossa senhora. O Umtiti de carrinho por trás ali no Gabriel Jesus. O Juizão deu só o amarelo. Tentar fazer mais um com o Gabriel Jesus. Completar o restrito. E o Mbappé ficou parado no lance ali. Opa! Na hora de tentar fintar o último. Mais uma vez. Fiz grafinha demais. Olha a confusão. O Fosso Mensa fica com ela. Lançou o Neymar. Gabriel Jesus. Alba deixou por Jesus. Corte no goleiro. Agora o Umtiti vai ser expulso. Gabriel Jesus deixou todo mundo na saudade. Umtiti já tem amarelo. Vamos ver o que o Juizão vai apontar. Olha o Juizão, não expulsou não. Mano, o Juizão não expulsou. Machucaram o Gabriel Jesus. Ele tá com a setinha no goleiro. Eu vou bater no canto dele ali. Goleirão salvou. Agora eu fiquei de cara, viu? Esse Juiz tá comprado. Ainda bem que o placar tá bem elástico. Lançamento pro Alba ou mais um? 5x0, mas eu tô de cara com essa jogada do Gabriel Jesus, mano. Adversário pra gente o paus mais uma vez aqui. Gabriel Jesus no mapinha. Parece que tá normal. Só não sei se ele voltou pro campo mesmo, né? É, tá ali, caminhão 33, Gabriel Jesus. Tiraram o hat-trick do Jesus. Sem doleiro, o cara fez a falta na entrada da área. E o Juizão não expulsou. Olha o N11. O Gabriel Jesus conseguiu ganhar. Agora vai. Entrou dentro do gol. 6x0. Hat-trick do Gabriel Jesus. N11, monstro demais. Tá roubando mais que... Não posso nem falar algum partido aqui, porque fica feio, né? Gol laço do Gabriel Jesus. Deixou essa bola lá dentro. O adversário não tá seguindo jogar, galera. A pontuação dele... A gente topou com o adversário aqui com a pontuação um pouco mais baixa. Mas mesmo assim, tá jogando limpo. Não tá botando lag na partida. Os starts que ele apertou foi só pra substituir o jogador. Normal. Tá jogando na honestidade. Eu, quando eu tô perdendo, também é desse tipo. Faço substituições, boto o time pra cima. Mas, tipo assim, perder de dois, perder de cinco é a mesma coisa. A gente tem que jogar na honestidade. Quase que a gente tomou gol ali. Agora foi o Alex Teles, chuta de direita, né? Ele é canhoto. Esse chute não saiu tão bom. Final de jogo. 6x0 pra gente. Hat-trick do Gabriel Jesus. E ainda ficou aquela que o Titi deveria ser expulso, né? Juizão deu uma pequena ajudada com o adversário ali, mas tudo bem. Conseguindo chegar dez vezes na frente. Oito chutes no gol. O adversário chegou três. Dois chutes no gol. 53% de posse de bola pra gente. 47% pra ele. Gabriel Jesus nota 8,5. Hat-trick. Tá voando, moleque. Quem tiver o Gabriel Jesus aí, destaque, galera. Aproveita pra aumentar as habilidades dele, que vale a pena demais. E quem tiver só o bola preta, pode aumentar as habilidades dele também. Não fica excelente como destaque, mas ele no máximo tava voando também. No início do present, o Gabriel Jesus bola preta. Já tava no over 90, eu acho. Tava jogando demais. Galera, então é isso. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Me ajuda a compartilhar esse vídeo. Deixa o like. Muito obrigado por tudo. Falou e até mais.